Patrulheiros da Rotanda Polícia Rodoviária Estadual de Maringá realizaram mais uma apreensão de drogas na rodovia PR-323 em Doutor Camargo. A equipe do Sargento Faúro encontrou nessas bolsas 42 quilos de maconha com Acácio Célio da Silva de 32 anos, foragido da cadeia de São Paulo e ainda acusado de vários assaltos a bancos. O Eliton da Costa, de 21 anos, morador no Hermas Moraes de Barros e uma adolescente de 17 anos, também foram levados para a delegacia. Os três estavam em um ônibus de linha quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Estadual. E aqui na delegacia da Polícia Civil de Maringá ao meu lado, nós temos o Sargento Faúro da 4ª Companhia. Foi um bom trabalho da Rotanda durante a madrugada agora, né Sargento? Sem dúvida, eu considero um bom trabalho, até porque foram retirados de circulação 42 quilos 750 gramas de maconha, um fugitivo de um presídio de São Paulo. Foi recuperado um notebook que foi roubado na cidade de Arapongas, onde três pessoas armadas adentraram a residência e roubaram vários objetos, entre eles esse notebook. A vítima já está vindo para reconhecimento. O presidiário fugitivo, que estava com em torno de 20 quilos de maconha, já assumiu que participou do roubo na residência, onde foi subtraído o notebook. E também portavam a carteira CNH escaneada, falsa, com a foto dele e o nome de outro. E um adolescente também com 20 e poucos quilos de maconha. Então, considero um ótimo trabalho da Rotanda, graças a Deus. Três pessoas foram entregues, portanto, aqui na delegacia. Sim, um preso em fragante, uma menor apreendida também em fragante e um outro rapaz aí para dar uma satisfação para o delegado, porque estava junto e provavelmente está envolvido com a menor no tráfico, embora ele não assume. Como não foi pego nenhuma bolsa com ele, ainda não recebeu voz de prisão, mas pode receber a qualquer momento.